Oi gente, tudo bem? O assunto de hoje é cuidado com a pele. Confesso pra vocês que desde pequena eu sempre cuidei do meu rosto, gente, da pele do meu rosto. Eu sou super relaxada com o corpo. Ah, passar creme pra mim, assim, é uma tortura. Eu sempre esqueço, fico com preguiça e tudo mais. Mas cuidado com o rosto é uma coisa que eu sempre fiz. E agora que eu já vou fazer 32 anos, dia 1º é meu aniversário, hein, gente? Quero parabéns de todo mundo, dia 1º de fevereiro. Enfim, agora que a idade tá chegando bem, os cuidados têm que ser intensificados. A gente tem que usar produtos mais específicos e tudo mais. Vale lembrar que é imprescindível a consulta no seu dermatologista. Sempre procure um profissional. Não vai sair comprando qualquer coisa não, gente, porque às vezes você não sabe a necessidade real da sua pele. Você vai jogar dinheiro fora. Eu fiz isso por muito tempo, porque eu achava que a minha pele era mista, porque a pele de todo mundo é mista oleosa, né? Daí eu achava que a minha também era. O que eu fazia? Eu usava tudo pra pele mista oleosa. Pra quê, gente? Quando eu comecei na dermatologista, eu descobri que minha pele era normal. Ou seja, a pele tava ficando mais seca, os cremes que eu usava não fazia efeito, porque eu estava usando produtos inadequados pro meu tipo de pele. Sempre procure a orientação de um profissional, consulte o seu dermatologista e tudo mais. Todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês foram indicações da minha dermatologista, tá? Então, gente, vai na dermatologista, porque é fundamental. Daí tu vai me falar, A Michelle vai passar um monte de produto caro, como que eu vou fazer? Gente, leva papo reto com a sua médica. Papo reto, coisa simples. Fala, doutora, doutor, seguinte, eu quero cuidar da minha pele, mas o meu orçamento é X. O que que eu posso usar dentro desse meu orçamento que vai cuidar da minha pele e tudo mais? Porque às vezes tu vai no dermatologista, ele passa, tipo, vários produtos mirabolantes, super caros, daí você sai de lá, não vai comprar nada, né? E não vai adiantar nada. Então, joga real pra ele. Coloca pra ele a sua condição, o que que tá dentro do seu orçamento, que daí ele vai passar um tratamento correto pro seu tipo de pele e também pro seu bolso, né, minha amiga? Agora vamos embora que eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso no cuidado com o meu rostinho. Primeiro passo é demaquilar, gente. O que que eu uso pra tirar maquiagem? Pra mim, o meu aliado na hora de remover a maquiagem são os lencinhos. Eu amo lencinho, acho super prático. Essas são as três opções que eu tenho usado ultimamente, tá? Que são lencinhos de bebê, esses lencinhos assim, ó, Knits, da Johnson, whatever, sabe? Tipo, o que você compra de pacote grandão assim. Ou também os lencinhos próprios pra remoção da maquiagem, que eu tenho usado muito da Ruby Rose. E esse daqui da Vult. Gente, já vou aproveitar e dar uma dica pra vocês que eu testei o lencinho da Niveon, que é embalagem azul. Vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês. E ele é maravilhoso. Eu só não comprei ainda porque eu tenho muitos outros, mas eu preciso comprar urgentemente, porque ele é maravilhoso. Então, gente, com o lencinho, eu sempre faço a remoção da minha maquiagem, tá? Isso quando eu não faço no banho. Eu sempre acabo tirando também com água micelar. Tenho usado a da L'Oreal e também a da Vult. Já tem resenha delas aqui no canal, vou deixar tudo linkado no post do blog pra vocês, tá? Agora vamos pra limpeza do rosto. Costumo usar dois produtinhos, mas por que dois, Michelle? Porque um tá na casa do meu namorado e outro tá na minha casa. Então, assim, eu uso os dois, tá? O primeiro é esse sabonete facial esfoliante da Tracta. E ele é muito refrescante. Ele é pra pele normal a oleosa. E ele tem microesferas, sabe? Tipo, pra fazer uma microesfoliação. Ele é muito gostoso. Ele remove bem todas as impurezas da pele. Até, assim, quando eu tô com maquiagem leve, tipo, de hoje, eu nem tiro com água micelar antes, nada. Eu lavo ele direto e sai tudo, gente. Então, assim, eu gosto bastante dele. E a minha nova paixão em relação à limpeza de pele é a espuma revitalizante da Eudora. Esse produtinho é simplesmente maravilhoso. Ele, de fato, é uma espuma. E, gente, ele remove toda a maquiagem. Tira tudo, 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 tudo. E ele é muito maravilhoso. Ele tira todos os resíduos da pele e deixa a pele muito gostosa. Então, eu estou super apaixonada nessa espuma facial da Eudora, tá? Inclusive, eu comprei ela por indicação da Lu Ferraz. E amei! Tratando de rotina da manhã, depois da limpeza da pele, depois que eu lavo meu rosto com um desses dois sabonetes, eu passo esse produtinho aqui na região dos olhos, que é o Pigment Claire da La Roche. Eu pego um pouquinho dele e faço movimentos circulares na região dos olhos. Ele é bom pra região da olheira, pra despigmentalizar, despigmentalizar... Enfim, pra amenizar a olheira, as linhas de expressão dessa área, tá? Dos olhos, que, aliás, tenho bastante, né? Que a idade tá chegando. Depois de aplicado o produto dos olhos, eu vou pra proteção solar. De protetor solar, eu revezo. Eu uso muito esses dois, atualmente, que um é o Vichy Capital Soleil da Vichy, fator 50. Ele é bem gostoso, eu gosto bastante dele, porque ele é sequinho, mas ele não é tão seco quanto esse daqui. Esse daqui é fator 70, que é o Antelius Arlistium. Esse Arlistium aqui, gente, é o que deixa esse protetor solar mega seco. Inclusive, se você tem pele oleosa, isso daqui deve ser uma bênção na sua vida, porque, gente, ele é muito seco mesmo. É aquele protetor que eu passo, vou pra academia, posso suar em bica, que eu tô com protetor lá ainda, sabe? Então, de manhã, eu lavo o rosto, passo o produtinho na área dos olhos, o Pigment Claire da La Roche, e venho com proteção solar, que é um desses dois que eu uso. Já à noite, gente, depois de lavar meu rosto com os dois sabonetes que eu mostrei pra vocês, isso pode ser no banho, ou na pia, ou whatever, eu passo novamente o Pigment Claire da La Roche na região dos olhos, e faço um revezamento. Cada dia eu uso um produto. Um dia eu uso esse daqui, que é o Idealia Serum da Vichy, que é esse produtinho rosa chique, riqueza. Gente, esse produtinho tem um cheiro, ai, um cheiro maravigold. Ele vai tratar todas as linhas finas, linhas de expressão, ajudar a deixar a pele com um tom mais uniforme. Enfim, é um produto anti-idade, eu gosto bastante, eu tô no meu segundo potinho dele. Eu sinto que a minha pele fica mais hidratada, fica mais radiante, e eu não sinto que ele deixa a minha pele oleosa, não, tá? E intercalando com ele, gente, eu uso este produtinho aqui, que parece um remédio, que é o Floretin CF da SkinCeuticos. Esse produto, gente, é assim, é o zoio da cara, o rim, é todos os órgãos do seu corpo junto, de tão caro que esse bicho é. Mas o bicho é bom. E ele dura muito, porque eu comprei isso daqui no começo do ano passado, se eu não me engano, e ainda tá aqui, ó, sabe? Tipo, tem bastante produto. Ele é antioxidante, tem vitamina C, vai tratar no rejuvenescimento da pele e tudo mais, é assim, pra gente ficar com pele de princess, sabe? Então, recapitulando, à noite eu lavo meu rosto com esses dois, passo o pigmento clare na área dos olhos, um dia eu uso o da Vichy e outro dia eu uso o da SkinCeuticos. E só, gente, eu não sou uma pessoa que eu gosto de muita coisa, muita etapa, passar isso, esperar secar e passar aquilo, ah, eu não tenho muita paciência, não. Lavou, passou o produtinho na área dos olhos e outro pro rosto, pronto, acabou. Entendeu? Sem mistério. E isso, gente, eu faço religiosamente todos os dias e não toma tempo nenhum. Então, se você não cuida da sua pele, toma vergonha aí e começa a cuidar da sua pele, menina. Agora, de cuidados aleatórios, aqueles cuidados que você não faz todos os dias, tá? Eu gosto muito de aplicar argila, principalmente essa daqui, ó, que é a argila branca, fazer máscara de argila branca, sabe? Eu já fiz um vídeo ensinando e mostrando, falando os benefícios pra vocês, vou deixar linkado aqui. Então, a argila é uma coisa que eu sempre faço. Não faço toda semana por motivos de esquecimento mesmo. Mas, assim, tipo, semana sem semana não eu faço, sabe? Tem semana que eu faço a louca, eu faço duas vezes na semana e tudo mais. Eu tô sempre fazendo. E sempre antes de aplicar a máscara, eu faço uma esfoliação no rosto. E eu gosto muito de esfoliar o rosto com o esfoliante que eu tenho, que é esse daqui, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, porque eu não tô com ele aqui, porque eu esqueci, tá? Ele é maravilhoso, porque ele é bem grossinho, gente, ele remove mesmo todas as células, sabe? Adoro! E outra coisa também que eu não dispenso, gente, é água termal. Eu sou apaixonada por água termal, gente. Eu passo, assim, ó, o dia inteiro. Não, não é o dia inteiro, né? Mas, assim, eu sempre passo, assim, durante o dia, eu dou uma borrifada pra deixar a pele mais revigorada, sabe? Eu, na minha experiência, eu sinto que a água termal tem uma boa diferença na minha pele em relação a deixar ela mais bonita, deixar ela com o vício mais bonito, deixar ela mais hidratada. Depois que eu faço a maquiagem, eu passo um pouco de água termal, a maquiagem fica mais bonita na pele também, sabe? Então, assim, não sei viver sem água termal. No caso, essa daqui é da Avene, tá? E eu gosto de comprar esse estubão grandão, porque eu uso bastante. Bom, gente, então esses são os cuidados que eu tenho com a minha pele. Lembrando sempre, gente, que esses produtinhos que eu mostrei aqui pra vocês foram indicações da minha dermatologista. E é indispensável que você procure a sua dermatologista pela montagem, ó, um tratamento e os cuidados necessários pra necessidade da sua pele, tá? No blog eu vou deixar a listinha de todos os produtos que eu citei aqui pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aquela velha história de sempre, né? Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito pra acompanhar todas as novidades. E, gente, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.